Vem agora em nosso palco mais uma atração, Marciano Mendes Fazia um dia bonito, quando ela chegou, Trazendo no rosto as marcas, que o sol queimou, Disse que estava cansada, sem lugar para ficar, Tive perda do seu prato, e disse pode entrar, Como se me conhecesse, ela me contou, Seu passado de aventura, por onde passou, E eu sem nenhum preconceito, Com amor me aceitei, Um mês e pouco mais tarde, Com ela me cassei, Mais um dia sem motivos, Ela me falou, Vou embora desta casa, E do seu amor, Pra dizer mesmo a verdade, Eu nunca te amei, O teu pão e tua casa, Foi que eu fiquei, Era uma tarde tão triste, Quando ela partiu, Na curva daquela estrada, Então ela sumiu, Era como folha seita, Que vai onde o vento quer, Me enganei, Me enganei, Me enganei, Quando dizia, Tem uma mulher, Fazia um dia, Fazia um dia bonito, Quando ela chegou, Era uma tarde tão triste, Quando ela partiu, Marciano Mendes, Para todo o Brasil, Eu estava dançando ali ó, Eu estava vendo você dançando ali... Eu estava vendo você dançando ali, Quando ela sentia, Eu estava vendo você dançando ali... Obrigado.